Saudações, o culturista Pai Diesel fez com que o plano da vila dos culturistas seja cancelado. Subscreva-se no canal, ative a sua identificação e deixe seu like. O culturista angolano Pai Diesel fez com que o plano que foi elaborado pelo Ministério da Cultura Angolana seja cancelado. O Ministério da Cultura Angolana elaborou um plano para que cada culturista seja oferecido dois terrenos em um lugar que este passaria a ser denominado a vila dos culturistas. O culturista Pai Diesel fez com que este plano seja cancelado, depois de ele ter acompanhado uma batalha do rapper angolano Kangaji, este que realizou na RRPL com a rapper Beatriz. O Kangaji, depois de lançar umas barras fortes, e o culturista angolano Pai Diesel levantou-se do seu local na plateia, tendo oferecido um talhão da vila dos culturistas ao rapper angolano Kangaji. Depois desta batalha, alguns dias depois, o Kangaji foi assinar para que este terreno esteja em seu nome, da vila dos culturistas. Um dia depois do Ministério da Cultura Angolana ter notado o conhecimento que este é um rapper, o Kangaji não se faz ser o culturista. E o que fez em seguida, o Ministério da Cultura Angolano decidiu cancelar este projeto devido ao rapper angolano Kangaji ter se infiltrado neste projeto dos culturistas ou por outra. Esta área passaria a ser denominada a vila dos culturistas, mas foi-se infiltrar um rapper. E assim fez com que este plano seja cancelado pelo Ministério da Cultura Angolana, devido ao rapper Kangaji, que foi oferecido um talhão pelo culturista Pai Diesel. Subscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like para que não perca mais atualizações do NILOR Multimedia.